Você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais esse vídeo aqui no nosso canal. Hoje, sexta-feira, estamos aqui mais uma vez no trabalho, de forma improvisada, porque o tempo é corrido. Para responder, eu anotei aqui no rascunho, a três perguntas ou a três indagações das pessoas que falam sempre comigo pelo WhatsApp, que eu deixo aqui no link dos vídeos que eu posto. Algumas pessoas não querem se expor falando nos comentários, então elas entram no WhatsApp e, obviamente, conversam com a gente sobre diversos assuntos. Alguns assuntos são daqueles mais falados, por exemplo, a Fogueira Santa de Israel, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Como também votar nos políticos da Igreja Universal e se une igrejas, é um projeto político da Universal. Eu vou falar sobre esses três assuntos, exatamente depois da vinheta, você não sai daí, o vídeo vai ser curto. Eu vou dar aqui meu ponto de vista sobre essas três situações e, claro, você vai formar a sua opinião baseada naquilo que você acredita que é correto ou não. Então, segura só um pouquinho que eu já volto. Muito bem, estamos de volta e, claro, a Fogueira Santa de Israel é um assunto mais polêmico que existe na Igreja Universal do Reino de Deus. Por quê? Porque é uma campanha de arrecadação de dinheiro em que se fala de uma forma muito agressiva em você ofertar tudo o que tem e ficar na dependência de Deus. Eu já tenho um vídeo aqui nesse canal que eu fiz há uns dois anos, mais ou menos, exatamente trazendo o resumo do que é exatamente a Fogueira Santa de Israel. E eu vou repetir mais uma vez aqui, sobretudo porque a gente, depois desse tempo pra cá, muita gente começou a frequentar aqui o nosso canal, que certamente não teve tempo ainda de ver esse vídeo. Vamos lá! A Fogueira Santa de Israel é uma campanha de arrecadação financeira. Desde que eu era obreiro da Universal, isso lá nos anos 90, 98, 99, por aí, eu já não concordava com a Fogueira Santa, mas eu era adolescente, eu era jovem, tinha 15, 16 anos. Então, naquele período ali, por ser obreiro e por querer ser um pastor, almejar ser um pastor, eu forçava uma crença naquilo ali. Mas, no fundo, no fundo, eu nunca me envolvi 100% com aquilo ali, de corpo, alma e espírito. Se participava, quando participava, era por pura necessidade de participar, porque se os obreiros não participam dessa campanha, eles são tidos como quem tá mal com Deus, como quem ainda não está na fé, e assim sucessivamente. Então, pra que eu não fosse enquadrado nesse grupo, eu participava. Mas, nunca concordei, e hoje, logicamente, a minha opinião, ela é muito mais firme sobre esse assunto. Eu não concordo, e a pergunta de várias pessoas é, eu devo fazer ou não? Porque muita gente que fala comigo é obreiro ainda, é pastor, auxiliar, e também tem membros da igreja, e pessoas que frequentam ainda como visitantes. E assim, o meu conselho pra você seria, não a grosso modo, porém, se você sente o desejo de dar, a oferta é sua, e a Bíblia diz que Deus, ele gosta, ele ama, aquele que dá com alegria, aquele que dá por necessidade ou por obrigação, esse daí, a oferta dele não é bem vista. Então, se você faz isso por necessidade, porque como eu fazia, é um obreiro, é alguém que tá querendo ser um obreiro, né, no grupo de evangelismo, grupo jovem, pra não ser mal visto, digamos assim, pelos que estão com você, e você vai participar por essa razão, você não vai ter resposta de absolutamente nada daquilo que você tá pedindo, porque você tá dando por necessidade, pela necessidade de não ficar mal visto pelos outros, né, ou com tristeza, você tá dando com as duas coisas, com tristeza e também pela necessidade de ser visto pelas outras pessoas com bons olhos. Então, pra Deus não tá valendo nada a sua oferta, não a faça, porque pra você vai ser muito ruim. É, mas o meu conselho, grosso, curto e grosso, não faça, não é uma campanha que traz resultado pra você, aqueles que contam os seus testemunhos é porque, de fato, eles já trabalhavam, já usavam sua fé no seu trabalho, e eles ficavam na dependência de Deus nesse sentido. O fato de terem ofertado não foi o que fez a vida dele mudar, sobretudo nessa questão da fogueira santa. plantar uma semente, uma oferta voluntária, e dizimar, ser dizimista, fiel, isso é diferente de você participar de uma campanha de sacrifício. É completamente diferente, e eu, particularmente, não sugiro a você que faça isso, tá bom? Pra encerrar esse assunto aqui nesse vídeo de Fogueira Santa de Jael. Vamos entrar agora sobre os políticos da igreja. Algumas pessoas dizem, olha, nós somos o grupo jovem, nós somos evangelistas, nós somos obreiros, eu sou obreiro, eu sou obreiro, até pastores auxiliares também. Olha, e aí a gente tem que estar aqui falando da política na época de campanha, a gente fala subliminamente, que não pode falar explicitamente, mas toda igreja entende, e a gente é usado pra dizer assim, olha, eu não posso dizer o nome do meu candidato, mas você pode, como é? Aí todo mundo que já sabe o nome do candidato grita em alto e bom só. O nome do candidato e o número grita. Então é algo, não é tão subliminar assim, mas enfim, eles fogem da responsabilidade eleitoral e conquistam o seu objetivo, que é engajar as pessoas a votarem nos seus políticos. A pergunta é, vale a pena votar nos políticos da Universal? Eu já fiz um vídeo aqui também nesse canal sobre esse assunto, e digo a vocês, absolutamente não. Eles não servem pra absolutamente nada. São pessoas que são eleitos ali com a proposta de defender a família, os valores, e na verdade eles passam todo o seu mandato apenas defendendo os interesses pessoais e da igreja. Então esse político, ele não serve, e você, sinceramente, não tem a obrigação de votar neles. Agora, é uma outra questão que eu tava conversando hoje. Cabe também a gente levar em consideração que, ao invés de eleger um satanista, alguém que defende o aborto, por exemplo, alguém que defende a liberação de drogas, enfim. Cabe a nós escolher votar em um cristão que vai de contra essas pregações, ou esses ensinamentos, essas propostas, ou não. Se você observa por esse ponto e diz, olha, é melhor ele do que o outro, ok. Mas que eles são um autêntico representante do povo cristão, que lutam na tribuna, nas suas redes sociais, pelos valores da família, são inúteis, não servem pra absolutamente nada, e lamentavelmente é isso. Desde 98, que nós elegemos aqui em Recife um estadual e um federal, que eu percebi a partir dali, que eu era jovem, mas eu percebi a partir dali que eles realmente não interessavam pra nós. Vamos lá. O projeto UniIgrejas. É um projeto político da Universal? Com certeza que sim. A gente tem que levar em consideração o histórico. É claro que todo mundo pode mudar. Mas nos seus 45 anos, de uns anos pra cá, é que a Universal tem esse projeto UniIgrejas. Por quê? Exatamente porque ela tem seus políticos. Vereadores, deputados estaduais e federais, já teve um senador que foi o Marcelo Crivella, já teve um prefeito que foi o próprio Crivella. Então eles precisam do voto das pessoas de outras igrejas. Eles precisam. E se eles precisam, eles têm que fazer qualquer coisa que eles venham trazer pra essas pessoas a possibilidade de conversar, de trocar uma ideia. Eles têm que trazer pra essas pessoas um projeto que tenha cunho social, como eles fizeram aí o Lutando Contra a Fome, se não me engano, quando eles fazem uma partida de futebol. E ali eles levam católicos, levam o pessoal da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, etc. E isso tá na cara que é algo de cunho político, é de interesse político. Não existe absolutamente nenhuma intenção da Universal trazer um pastor da Assembleia de Deus pra pregar na sua igreja, que não é costume dele. Eu não tô dizendo que eles estão errados por isso, não. Eles fizeram construir a sua trajetória desse jeito. Assim como os seus pastores também não costumam empregar em outras igrejas. Até porque não existia muita abertura entre a Igreja Universal e outras igrejas pentecostais, tradicionais, e nem neopentecostal também não. Era basicamente eles por eles mesmos que acabou. As músicas que tocam na igreja, 90% são de cantores da igreja, de grupos da igreja. A rádio que eles tocam só toca a programação deles. A Rede Record não passa a programação de outra igreja, a Lucena Universal. E o Pozento tá errado também não. Eles construíram isso, é mérito deles. Então, eles têm o direito de escolher ser dessa forma. Mas, o projeto une igrejas. Dizer que é um projeto pra unificar as igrejas, que somos da mesma fé, o mesmo irmão, é tudo conversa fiada, embora seja algo interessante. Algumas pessoas que têm interesse de se aproximar da Universal, alguns pastores, alguns líderes, fizeram isso. E que seja um projeto que traga, de fato, essa união. Pra que as pessoas venham ter essa união. Mas, em se tratando de projeto que seja de coração, somente pra essa finalidade, não é, não. Uma outra pergunta que fazem também é, a questão do dízimo, eu devo ser fiel a Deus ou não? Tem também pessoas que perguntam assim, olha, eu passei um período muito apertado, recebendo um seguro-desemprego, e nesse período não fui dizimista. Será que eu tô certo? Porque eu via na igreja que eu tinha que ser dizimista, mesmo ganhando tão pouquinho com as despesas tão altas. Deixa eu usar um negócio pra vocês. Isso aí rompe as estruturas da Igreja Universal e vai pra qualquer outra igreja evangélica. Existem uns aí que fogem dessa regra, que diz que o dízimo não é mais pra ser praticado. Mas, fidelidade independe de condições. Eu posso estar desempregado. Se eu ganhar 100 reais, eu tenho que dizimar 10 reais, porque eu creio dessa forma. Eu sigo aquilo que a Bíblia diz e me recomenda, e eu obedeço. Independente se eu tá ganhando 100, se eu tá ganhando 1.000, se eu tá ganhando 10.000, não importa. Eu preciso completamente, completamente honrar a minha fé, honrar o que Deus falou pra mim, e a minha fidelidade, ela não está em negociação. Não vai pra mesa de negociação. Olha, será que eu sou fiel ou esse mês ou não? Isso não tá em questão. Nunca deve estar em questão. Independente se eu tô devendo muito, se eu tô devendo pouco, se eu vou pagar minhas contas, se eu não vou. O dízimo é obediência. É honra. Você honra a Deus. E se você não quer entregá-lo na Universal, você pode fazer parte de um outro ministério que você considere que seja digno de receber o seu dízimo, mas essa prática, ela rompe a Universal, como eu falei, e é de qualquer igreja. Não foi a Universal que inventou o dízimo, e nem a Universal que propaga apenas o dízimo. Ela simplesmente é mais um que pratica isso. É um mandamento. E se você quer ser fiel a Deus, você deve sim fazer, independente de estar financeiramente bem ou mal. Aliás, honrar a Deus quando você tá num aperto é muito melhor e traz pra você um resultado muito maior pra sua vida. Por quê? Porque Deus tá vendo que você tá sendo fiel no pouco. E a palavra diz, fiel foste no pouco sobre o muito eu te colocarei. Portanto, é exatamente nessa hora que você deve mostrar pra Deus que você, independente da situação, você o honra. Como Jó. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei pra lá. Para lá. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma hora que você tá empregado, ganhando muito bem, é desimista. Fica desempregado, ganhando seguro-desemprego, ou fazendo um bico aqui, ou acolá, e não quer ser desimista? Não pode. Ou você é fiel, ou você não é fiel. Fidelidade não tá em questão. Igual a fidelidade no casamento. Com a discussão. Teve uma discussão com a mulher. Brigou em casa. Tá passando um período difícil. Vai trair a mulher? A mulher vai trair o marido? Não. Fidelidade independe da condição que você tá. Fidelidade se pratica. Tá bom? Então, só resumindo. Fogueira Santa de Israel. Fazer ou não fazer? Eu não faria. Sendo você, também não faria. Mas se você sentir vontade de fazer, a oferta é sua. E se for de coração, você vai ser abençoado. Votar nos políticos da Universal, sim ou não? Não. Não servem. Não são pessoas interessantes pra votar. E o projeto Unigrejas? É um projeto político? Sim, é um projeto político. Com certeza tem cunho em característica política. Ser desimista ou fiel na aprovação, sim ou não? Com certeza que sim. Tem muitas coisas que as pessoas perguntam, mas a gente tem que ter paciência pros vídeos não ficarem cansativos. No próximo vídeo a gente trata de mais assuntos que as pessoas mandam pra gente. Se você tem alguma sugestão também, pode falar conosco aqui pelo meu WhatsApp, que aparece na descrição. Vou deixar aqui na descrição ou até nos comentários também. Tá bom? Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.